Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa vez fazendo pro canal, galera, aqui um vídeo, mano, muito rápido pra vocês, porque vocês devem achar que eu desapareci, entrei em, sei lá, panarda, não, galera, eu estou vivo, e eu vim aqui explicar porquê, que não, mano, os vídeos desse meio que final aí da semana deram bastante problema, teve dia que não saiu o vídeo no horário certo, essas coisas, não saiu o vídeo, e eu vim aqui explicar pra vocês, galera, o motivo de tá essa bagunça nos vídeos é que eu estou em semana de prova, galera, era a última semana de provas na faculdade, mano, então eu tô estudando muito, muito mesmo, e eu tô, tipo, quase sem tempo nenhum, mano, tem que fazer trabalho, tem que fazer um monte de coisa, e meu dia se resume basicamente, mano, em estudar, e quando eu não estudo, eu tô dormindo porque eu tô cansado, e daí eu acordo e vou estudar, e tipo, mano, sério, tá muito cansativo, mas galera, a partir de terça-feira já acabou minhas provas, aí eu consigo fazer, voltar aos vídeos normais, e ainda tem surpresas pra vocês que eu contei no vídeo de ontem, quem não assistiu o vídeo de ontem, mano, eu tô chateado com você, né, mas tudo bem, mas vai lá e assista que o vídeo tá muito da hora, e eu contei as surpresas que vai ter nessas férias, beleza, galera, eu espero que vocês possam entender, beleza, deixa o like, e também não esquece de clicar no gostei, mano, é muito importante, muito, muito importante mesmo, eu vou fazer um vídeo falando certinho sobre o que tá acontecendo aqui no canal, vocês vão entender certinho, beleza, e também não esquece de se inscrever no canal se você é novo aqui, mano, e ativa as notificações, porque se você não ativar, o YouTube vai entender que você não quer receber conteúdo desse canal, e ele vai parar de mandar pra você, beleza, beleza, tamo junto, galera, é isso, valeu, falou, fui!